Fala, galera, o que é fala? É o Grau Suricato Esse vídeo é pequeno, já vou dizendo pra se inscrever e deixar o like Dois likes só Marana Grau, quando você estiver online, vou te falar desse vídeo aqui Aí Eu vou mostrar um vídeo que eu perguntei pra você se você queria Você disse que sim, então Vou dar uma pausinha no vídeo e procurar Cheio Cheio Que tá escrito Fala, galera, o que é o Grau Suricato Fala, galera, o que é o Grau Suricato E nós dois Pelo menos isso Pelo menos isso Falou Fui Fala, galera, o que é o Grau Suricato